Opa, senhor Jorge Magalhães, opa, opa, senhor Jorge Magalhães, calma, não é com você não, senhor Jorge, calma, você tá querendo operar minhas picanhas aqui, meu filho, eu já chamei a polícia pra você, pessoal, isso aqui não é pros vestidinhos não, isso aqui é pra quem vai participar do sorteio com a gente terça-feira, tá, picanha, chorizo, a gente barriga, lombo, linguiça, pão de alho, carvão, cerveja, refrigerante, asa de frango, tudo isso pra você na próxima terça-feira, é só ligar 3322-1212 e dizer que quer ganhar o kit churrasco lá da Fricau e da TV Semana aqui do Carvalho, manda só nome, endereço ou telefone, nome e telefone ou nome e endereço e anota ali com o pessoal aí da TV Semana no horário comercial de 8 até 5 da tarde, falar com a Roseli e eu com a Soraya, 3322-1212 e manda WhatsApp, eu quero participar do programa do Carvalho e comer aquele churrascão da Fricau, galacal maravilhoso da Fricau, 98804-4052 e 9969-4321. Muito bem, na terça-feira o pessoal do Facebook pode participar, infelizmente a gente não sabia que o pessoal estava mandando pelo Facebook, mas agora nós estamos sabendo já e vamos integrar o pessoal do Facebook junto com o pessoal que estava mandando o WhatsApp e telefonando, tá certo? Terça-feira, terça-feira o grande sorteio desse kit churrasco da Fricau, essa maravilha de empresa que faz a melhor carne de Minas Gerais e a melhor carne do Brasil. Sou Jorge Magalhães, sou Jorge Magalhães, você viu a polícia ali, né? Facada, hoje eles não tem mais o que inventar não, hein? Droga na escova de roupa. Põe na tela a matéria do Leão Baião. Uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar no final da tarde desta quarta-feira, aqui na localidade conhecida como Boa Vista, né? Comunidade Boa Vista, também chamada de Porta Linha, na saída para Dom Lara. Um homem foi esfaqueado no peito, né? E segundo as informações que foram repassadas pela PM, que teria motivado esse crime, seria ciúmes, né? A gente tem as informações aqui dos policiais militares, o Maurílio Fernandes Carvalho, de 46 anos de idade, que foi quem esfaqueou o Paulo Ferreira de Oliveira, de 34. Mas nós conversamos com a Sargento Rosângela, da Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes sobre o ocorrido. Bom, a Polícia Militar compareceu ontem na Porta Linha, onde socorreu uma vítima de tentativa de homicídio. Segundo a informação das testemunhas, e a vítima confirmou o fato, o autor teria deferido vários golpes de faca no peito dessa vítima. E o motivo, a princípio, seria ciúmes. A Polícia Militar fez o rastreamento, não foi possível encontrar o autor, mas já sabendo quem é o autor, a polícia continua o rastreamento. A vítima ficou hospitalizada, onde ia fazer alguns exames, né, sobre cuidados médicos no pronto atendimento municipal. Os moradores da Porta Linha, que souberem o paradeiro do autor, podem estar fazendo denúncia anônima através do 190. As denúncias ajudam bastante, porque a pessoa não precisa identificar, e a Polícia Militar, ela tem observado essas denúncias, e nós estamos conseguindo isso em localizar autores. Muito bem, tem outra matéria também, que o pessoal estava, talvez, levando droga para o presídio, na escova de roupa, se eu já me lembro. Tem aí no ponto também, põe também essa matéria também, põe, a gente comenta tudo junto, põe na tela. Não tem a matéria, não? Então deixa, se não tem a matéria... Os dois detentos foram levados para a delegacia de Caratinga, na noite desta quinta-feira. Eles estavam aqui no presídio da cidade, e foram conduzidos à delegacia, pelo fato de serem aí, as pessoas que iriam receber drogas, né, segundo as informações que foram passadas pela Polícia Militar. Os dois detentos do presídio de Caratinga foram, então, conduzidos à delegacia ontem à noite, e trata-se de Emerson Alves, de 28 anos, e Wellington Bruno, Portugal, de 27 anos. E eles receberiam uma porção de maconha que entraria aqui no presídio, né, através de escovas de lavar roupa, né, estavam sendo utilizadas escovas de lavar roupas para levar essa droga para dentro do presídio. A maconha foi encontrada durante uma revista dos pertences, pertences estes, que estavam sendo levados de forma voluntária por um conselho, né, que realizaria visitas ao presídio. Essas visitas são todas as quintas-feiras, e as pessoas desse conselho levavam as escovas, mas não sabiam que as drogas estavam dentro delas, segundo ainda as informações que foram passadas por parte da polícia. As escovas estavam, portanto, recheadas de droga e em meio aos pertences dos detentos. O Emerson Alves cumpre pena de dois anos por roubo e sairia já para o regime semiaberto nos próximos dias. Agora, com esse acontecimento, deverá perder esse direito. Portanto, este fato relevante, né, sua ocorrência foi registrada, e os dois detentos, então, foram levados pela polícia para a Delegacia de Polícia Civil daqui de Caratinga. Muito bem, vou te contar, Sancho Magalhães. O cara estava já quase com um alvarado de soltura, ele cumpria a pena dele em liberdade condicional, o cara vai, envolve-me em droga, quer dizer, não vai ter medo. Gente, eu, sinceramente, eu tenho vista aqui em Caratinga, eu não sei, eu tenho umas coisas aqui no Brasil, na política, a gente vê assim, operação da Ferrovia Norte Sul, Leste Oeste, que estava roubando para não sei o quê, da Petrobras para pagar o marqueteiro, está roubando não sei aonde, o presidente da Câmara tem dinheiro lá fora, o presidente do Senado estão investigando com mais de 5 milhões, o outro não sei o quê, o senador não sei o quê, quer dizer, na política a gente só vê falar em roubadeira. Quando você chega aqui no mundo nosso aqui, do dia a dia, aqui em Caratinga, principalmente, eu nunca vi, eu fui na inauguração daquele presídio dos Bias lá, naquele presídio de Caratinga, na inauguração eu estive lá, nunca mais voltei lá, quando foi inaugurada, mostrar lá que era moderno, que era tudo bonitão, limpão, bonitão, e que parece que era 240, capacitava 240 presídios. Eu vou dar um chutoumos aqui pelo que eu ouço falar, tem mais de 500 lá dentro já, e todo dia a polícia vai prender, porque eu nunca vi, é um tal de droga esplanada, droga no Santo Antônio, droga no Santazita, droga no Santa Cruz, droga no Centro, droga no Limoeiro, enfim, eu nunca vi o pessoal querer vender tanta droga, sabe que tem tanta gente pitando aqui no Caratinga assim, senhoras e senhores? Pelo amor de Deus, é o pessoal que pita, rapaz, gostar de pitar e cheirar assim na loja, porque eu nunca vi tanta gente vendendo droga, todo dia a polícia prende, e aí tem mais, prendeu, aparece, é igual que é 30, prende aqui, aparece ali, prende lá, aparece aqui, ah, não tem jeito, vamos ter que fazer uns 30 presídios do Bidia para falar com esse povo, e o sujeito está lá dentro, quase saindo, ainda arranja o sujeito, leva o tempo aí na escova de roupa, aí o sujeito está escovando a roupa, com aquele pó branco, ah, te contar, viu, ai, meu Deus do céu, no meu tempo, o sujeito que pitava a maconha, quando ela não era mais longe, ele era excluído assim da sociedade de uma forma, ele era chamado de maconheiro, hoje o cara usa todo tipo de droga sintética, todo tipo de droga que não sei o quê, e hoje está incluída na sociedade como se fosse uma coisa normal da sociedade, quando eu era menino aí na Rússia José e não era tão, não sou tão velho assim, a pessoa era praticamente banida da sociedade se a pessoa fumasse um baseadinho, como é que chamava a Gestein, que não tinha visto na sua época, gente? É, era um baseado, né? Um baseado mesmo, né? Um baseado, é. Aí tinha um tal, como é, dava um tapa na criança? É, dava um tapazinho, um tapazinho no baseado, né? Apertar um fininho. Hoje as dão é supapo no negócio, João Velho. Apertar um fininho. É, apertar um fininho, né? Você já apertou o fininho, irmão? Não, né? Já. Já? Já. Aí, eu nunca não, Adoro. Eu posso falar de boca cheia, nunca sei o que é isso. Eu já experimentei algumas coisas para a gente ver, né? E a droga, ela não me convenceu não, sabe, Carraro? Mas a questão é o seguinte, as autoridades, elas estão cumprindo o que a lei manda, né? Que é prender aqueles que estão traficando, essa coisa toda. Mas eu penso que não só o nosso país, mas como o mundo, já devia pensar diferente nessa questão da criminalização da droga, né? Criminalização. Criminalização. A gente, às vezes, tem uma falha na dicção. É, eu sei, velhinho, velhinho acontece. Não, é que eu estou com um aparelho na boca aqui e, às vezes, a minha dicção, ela costuma falhar. Então, eu acho que deveria ser pensado com mais sabedoria, porque há mais de 40 anos que esse modelo de combater a droga como crime não deu certo. Nós só assistimos aí as cadeias lotadas. A gente não pode fazer determinados comentários aqui que podem, às vezes, ser entendidos como apologia à droga. Mas 80% dos encarcerados no nosso país que estão lá como traficantes de drogas, não são traficantes de drogas, mas foi pego com aquela quantia que dava a pena de tráfico. Então, estão lá. Mas não são traficantes de drogas. Então, isso vem aumentando o volume de despesas do país, vem aumentando a rixa, vem aumentando a disputa, né? A polícia tem que agir. Aí, um crime provoca o outro. Então, a grande verdade é que eu acho que o mundo deveria repensar essa questão da droga para que a gente pudesse combater ela de uma forma diferente, não sei como, mas combater de uma forma diferente que não viesse punir tanto. Mas, o Jorge Magalhães, é verdade, é verdade que quem mexe com droga não é só pobre, não é só negro, não. Não é só pessoa de baixa renda, não. Muitas pessoas ricas, milionárias, vão pelos caminhos também. É verdade, né? É verdade que a droga se minou de uma forma no Brasil e no mundo que está incontrolável. Mas, o que realmente faz com que o jovem siga um outro caminho é se ele tiver uma educação de qualidade e se ele tiver condições de trabalhar, coisa que no Brasil não tem. A educação no Brasil, ela é falha. O pai tem que sair cedo para trabalhar e deixar o filho para ser educado, ou pelo professor ou pelo traficante, ou pelo cara do roubo, porque o pai tem que trabalhar para dar dar na família. Sai seis horas da manhã e chega dez horas da noite. A mesma coisa, o jovem vai procurar emprego e não tem. Aí ele quer um tênis bonito e ele não pode comprar um tênis bonito. Ele quer uma bermuda bonita, ele não pode comprar. Aí, o que ele faz? Vai para o mais fácil. Porque esse país, ele trata mal a nossa juventude, ele trata a nova geração. Os homens do amanhã desse país são tratados como ninguém. Enquanto eles roubam uns milhões e bilhões em cima, o povo fica sem saúde, sem educação, sem qualquer tudo, sem segurança, sem nada. Essa que é a grande verdade. E aí não dá para jogar pedra nas pessoas que estão indo para o mundo do crime, porque muitas vão, na verdade, são vítimas do sistema. Essa que é a grande verdade. Lamentavelmente, nesse país, o dia que tiver gente séria administrando esse país, pode ser que a nossa juventude tenha um futuro melhor. Enquanto isso, nós vamos assistir todo dia esse tipo de coisa. Ou é na escova, ou é na cueca, ou é na meia, ou é no chinelo. E sempre, todo dia vai ter isso. Está certo? Vamos embora que daqui a pouquinho, o Léo Baião está chegando com notícia que a polícia militar do batalhão de Caratinga fez uma operação Cidade Segura e tem novidade para a gente. A gente vai tomar uma água rapidinho e volta com a matéria do Léo Baião. Rapidinho, pessoal!